A carga está pesada, é primeira reduzida O caminhão carregado vai gemendo na subida Motorista com saudade, da sua esposa querida Pois vem, pois muito distante, o grande rei do volante Luta pra ganhar a vida Oh, meus amigos, aqui vai um abraço do Tio Dura Parada A todos os motoristas do Brasil Sempre firme no volante, transportando a produção Com o seu rádio ligado, ouvindo uma canção Ao passar em uma cruz, à margem do estradão Você ora a Jesus Porque ali naquela cruz, morreu um dos seus irmãos Meu querido irmão da estrada, você é bastante forte Percorre de leste ao oeste E também de sua morte Sua família lhe espera Eu lhe dê bastante sorte Agradeço ao seu sucesso A quem carrega o progresso O soldado do transporte A quem carrega o progresso